O cemitério da Recoleta é aberto das 9h às 17h para o turismo todos os dias. O valor da entrada por pessoa tem um custo de 8.270 pesos, ou aproximadamente R$ 48,00. Pode ser adquirido online ou na hora no guichê da entrada. A maioria dos turistas acaba indo principalmente para ver a tumba de Eva Peron, que é bem mais simples que as outras do lugar. Mas o que torna o passeio legal são as histórias de cada uma delas. O cemitério da Recoleta ganhou fama devido ao luxo de suas lápides e da ostentação dos túmulos, retrato do bom momento econômico vivido pela Argentina no início do século XIX. Atualmente acontece em poucos enterros no local, devido ao pouco espaço disponível e, claro, o alto preço dos terrenos. Chegando na entrada, lembre-se de pegar o mapa do local. Assim você saberá certinho onde se encontra cada uma das tumbas mais famosas do cemitério da Recoleta. E logo aqui em frente, à nossa esquerda, você irá encontrar a recepção, onde você poderá adquirir o seu ingresso de entrada. E para você chegar até o cemitério da Recoleta é bem fácil. Tem várias linhas de ônibus, trem e metrô, além de Uber. No vídeo anterior, fizemos um vídeo de como comprar o cartão SUB, para você se deslocar em Buenos Aires. E para você chegar com ônibus, é só pegar as linhas 101A, 101B, 108 e 124A. Já de trem, as linhas são a Belgrano Norte, Mitre, São Martim e Sarmiento. Já com o metrô, é a linha mais fácil, linha H. O projeto arquitetônico foi feito pelo arquiteto e engenheiro francês. Contém mais de 4 mil mausoleos de mármore, com elementos decorativos em diversos estilos, além de milhares de estátuas. O cemitério da Recoleta foi o primeiro cemitério público de Buenos Aires, datando de 1822. Somente no final desse século, passou a receber entes falecidos, de famílias mais ricas e personalidades argentinas. O cemitério da Recoleta é uma famosa necrópole, localizada no bairro homônimo na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina. Os jardins que rodeiam o cemitério constituem uma área de lazer, muito popular entre os porteños. O distrito da Recoleta é um dos mais nobres da capital argentina, conhecido por ser um dos cemitérios mais visitados do mundo. Este local é um dos principais pontos turísticos de Buenos Aires. No cemitério da Recoleta, muitos dos mausoleos estão envolvidos em histórias de amor, ódio, fatalidades, disputas, promessas e homenagens. Entre algumas histórias estão a menina e seu cachorro, chamada Liliane Crociate, que morreu durante uma avalanche em sua lua de mel na Áustria. Ela foi enterrada com seu vestido de noiva em uma sepultura que reproduz o seu quarto e tem uma estátua de corpo inteiro a representando, junto com seu cachorro Sabu, que curiosamente morreu no mesmo dia que ela. E uma outra história curiosa é sobre o zelador do cemitério, que por mais de 30 anos trabalhou na Recoleta, e seu sonho era ser enterrado ali. Economizou por toda a sua vida, onde viajou até a Itália e encomendou a sua lápide, já com o ano de sua morte, onde três dias antes da data de sua lápide que havia escolhido, ele se suicidou e seu irmão o enterrou ali. Outra história interessante é sobre esses dois, Salvador Maria e Tibúrcia Domingues, e seu rancor eterno. Depois de uma briga horrível, eles deixaram de se falar, por mais de 30 anos. Quando ele faleceu, sua esposa fez um mausoléu lindíssimo para o marido, olhando para o céu. E depois de 15 anos, quando Tibúrcia faleceu, seu desejo era que seu busto fosse colocado de costas para ele, já que seu ódio duraria toda a eternidade. Outra tumba interessante e muito visitado é da Eva Perón, ou pelo apelido de Evita. Ela foi uma política, ativista, atriz e primeira dama da Argentina, no período de junho de 1946, até sua morte em junho de 1952, onde morreu aos 33 anos, vítima de um câncer de útero. Seu corpo percorreu uma verdadeira saga, durante décadas, onde envolveu até roubo de seu cadáver. Eva Perón tem adoradores até hoje, e seu legado pode ser percebido na conquista do voto feminino, leis trabalhistas e inúmeros monumentos, em homenagem na Argentina. E se você gosta de conteúdo como este, sobre turismo, pontos turísticos, hotéis e pousados, eu já convido você também a deixar o seu like, e claro, se inscrever aqui no canal, porque toda semana postamos vídeos novos, e caso você tenha alguma dúvida também, é só deixar nos comentários. e claro, se inscrever aqui no canal, 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 Amém. 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 Amém.